Bom pessoal, estejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal, deixa-me enfocar. E hoje, especial Carnaval, temos o Pikachu com o Goku especial de Carnaval, assim que vamos tentar apanhá-lo. Espero não tardar muito tempo em consegui-lo, assim que vamos para lá. E outra coisa, ele vai estar desde hoje durante uma ou duas semanas, agora não tenho certeza, mínimo uma semana vai estar, assim que dá tempo para as pessoas poderem apanhá-lo e guardá-lo se o quiserem colecionar, como é o caso que eu já tenho o de Natal e agora temos o de Carnaval, assim que vamos com as capturas. Ah, e por certo, também temos alguns ovos, se não estou em erro, um de dez e dois de cinco, que estão quase para abrir, assim que vamos lá ver. E bom, aqui está o nosso Pikachu de Carnaval, vamos tratar já de apanhá-lo. Uma, duas e três e já está. Aqui está o nosso Pikachu de Carnaval, especial, de 216. E olha o que é que temos aqui, um ovo de dez quilómetros, é um ovo de dez quilómetros, assim que vamos proceder a abri-lo, olha o que é que nos toca. Uau! Pokémon que eu não tinha da primeira geração, registro na Pokédex, fantástico. I love you! Um Aerodactyl de 1471. Muito bom, muito bom, muito bom, e vamos ir à procura de um Pokémon que saiu aqui agora. Aí está ele, há dois que eu não tenho em Colosso, assim que vamos ver se o conseguimos apanhar. E justo se não se apanhar a abri-me mais ovos de cinco quilómetros, acho que são dois agora. Vamos ver o que é que sei. Uau! Outro Pokémon Baby que eu não tenho. Que dia mais fantástico hoje. Já levamos os registros. Macbill. A ver no segundo o que é que toca. Ah, agora já foi uma que aqui tem. Não te quer para nada. Quero este sim. Este sim, eu como quero. O Glidar. Glidar. Vamos atuar com uma Pokébola preta, porque é um Pokémon que eu não tenho, por isso. Ai, 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 não te fostes. Ai, está muito longe. A ver agora. A ver se ele não foge. Um, dois e três. E já é nosso mais um novo registro na Pokédex. Já foram três registros novos. O Pikachu não conta. Já que não é um registro. Senão seria um quatro. Aí está, de 347. Mas se não é fracinho, para dizer a verdade, vamos bater esta Pokébarada. E bom, malta, depois destas capturas, tivemos uma captura nova, não é? Que foi o Glidar. E saiu-nos um Macbill, um Aerodactyl, nos ovos. E apanhamos o Pikachu com o gorro do Carnaval. Este vídeo vai ser um bocado curtinho, mas muito bom, porque tivemos três, ou seja, três registros na Pokédex importantes, três registros novos. E assim que espero que vocês tenham gostado desta epicidade e deste Pikachu de Carnaval. Não te esqueças, se gostas do vídeo, dá um like de forma violenta. Comparte nas redes sociais para apoiar o canal. Comenta se tens alguma coisa a comentar. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal